Muito bem, estamos de volta e a gente continua o nosso papo de futebol aqui falando com o técnico Marcos Vinícius do São José Esporte Clube. Você pode mandar a sua pergunta pra ele. Mas, gente, antes, presta atenção, quem é que não gosta da casa bonita e toda arrumada, não é? Com móveis legais, um sofazão gostoso pra ver o futebol domingo à tarde, ver a gente aqui batendo um bolão, donos da bola. A dica pra quem quer móveis de qualidade, sem pagar caro por isso, é a Marabras, a única especialista em móveis. Nunca compre móveis sem antes consultar a Marabras, viu? São móveis pra casa toda e tudo show de bola mesmo, coisa boa, gente. Então fica assim, ó, fica combinado. Se você quer pagar barato de verdade, tudo em 10 vezes sem juros e sem entrada no cartão, vai amanhã pra Marabras. Mas, ó, acorda cedo e corre, porque tá com promoção super especial, são realmente preços muito baixos e, pelo jeito, vai durar muito pouco. Tá na boca do povo? Móveis só na Marabras, preço menor, você já sabe, ninguém faz. Muito bem, a gente continua com o nosso papo aqui com o técnico Marcos Vinícius. Uma pergunta de um telespectador, o Carlos Eduardo Santos. O que fazer Marcos Vinícius pro São José não ser rebaixado pra segunda divisão ou a quarta divisão? Qual a sua expectativa pro jogo de amanhã? Como é que tá o elenco de jogadores? Você já sabe quem vai pra campo, quem não vai? Não, ainda não sei, né? Porque hoje alguns jogadores foram fazer exames médicos com problemas no joelho, um problema na costela. Então, ainda não sei como eu vou utilizá-los amanhã. Mas, como ele perguntou aí, como sair disso? Sair com as vitórias. A gente precisa ganhar. No comando eu tive quatro empates e uma derrota. Então, até eu tô ansioso pra que a primeira vitória... Mas foi passado, os meninos estão conscientes disso, do que tem que fazer. Sabe que a gente necessita de uma vitória agora, não só uma, mas duas, né? Porque jogamos duas em casa, mas pensando primeiro amanhã dessa vitória pra que a gente possa dar um saltinho aí e buscar chegar entre os oito. Como é que você tá vendo a rapaziada lá, o time, Marcos? Com essas dificuldades, grupo reduzido, perde jogador, por exemplo, amanhã você não terá o Cristiano Fernandes, que tem sido realmente um destaque no time, fazendo gols, artilheiro do time, mesmo como volante, jogador muito bom. E essas dificuldades... Como é que você sente o grupo? O grupo tá bem fechado ali com você? Você sente que não há desânimo, o pessoal de repente dá aquela baqueada? Como é que você tá vendo? Não, ao contrário, eu vejo eles bem, bem assim, felizes, porque eles vão lá pra trabalhar. Eles vão, professor, vamos, vamos, vamos que a gente vai mudar isso daí. Então, isso me deixa contente, porque até o que eu peço pra eles dentro de campo, eles estão fazendo. Eu tô contente com uma equipe dentro de campo, só que a gente tá faltando ter um pouquinho mais de sorte, um pouquinho mais de calma pra hora, no último passo, na última finalização, a gente conseguir fazer os gols que nos dêem a vitória. Mas o grupo tá todo fechado, do mesmo jeito, quando eu cheguei e até depois do jogo de Barretos, alguns jogadores dentro do vestiário falando, não, nós estamos fechados, é aqui, é nós aqui que temos que mudar isso. Então, nós vamos mudar. Então, eu tô bem confiante com o grupo. E aqui no nosso Facebook, o Cartonagem de Acarei, obrigado pela participação, tá perguntando o seguinte. O técnico não acha melhor fazer igual ao Tite, ficar na casinha e só sair na boa, treinando e muito, as finalizações? Abraço e força ao futebol, é a opinião dele aqui. Ele tá querendo saber se não é melhor ficar na retranca ali, só sair nas finalizações, ou não tem jeito de dizer isso agora sobre o Grêmio Osasco? Não, eu converso muito com eles, com os jogadores, né, que a hora que a gente tiver sem a bola, a gente tem que tá todo mundo marcando. E a hora que tiver com a bola, jogar. Até eu me espelho no Tite, no modo dele trabalhar, entendeu? Mas a gente tem que jogar ainda, principalmente em casa, a gente é o mandante, a gente é o dono da casa, a gente tem que buscar. Não pode ficar esperando, né? Não pode ficar esperando muito. E hoje a gente não tá numa situação de ficar esperando e esperar que a bola vai cair ali e um vai botar pra dentro. Não, a gente tem que buscar o tempo inteiro, trabalhar pra chegar e finalizar. Pressiona mais o fato de estar na zona de rebaixamento pro jogo de amanhã? A cabeça fica mais preocupada? Ah, com certeza, né? Ninguém gosta de estar numa zona de rebaixamento. Eu nessa situação, eu fico, lógico, preocupado com isso. Passei pros jogadores que não é onde a gente merece estar. Então, vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando pra sair disso daí. Só uma última pergunta. Aquela parte salarial dos jogadores, tá tudo resolvido pra esse mês? Então, não foi pago ainda, mas tem grande chance dessa semana já acertar tudo. Mas não tem perigo de greve agora? Não, não tem, não tem, porque os meninos estão com a cabeça focada só em sair do rebaixamento e buscar a classificação. Tá certo. Marcos Vinícius, boa sorte pra você. A gente realmente espera, tanto na parte profissional, quanto também torcendo pelo São José, que dê tudo certo, que vocês consigam sair da zona de rebaixamento e serem classificados também pra próxima fase do campeonato. Não, com certeza. Eu quero voltar aqui e estar classificado entre os oito pra gente preparar o time pra reta final. Opa, então já tá combinado. Tem que mostrar serviço agora. Obrigada pela presença aqui. A gente se vê depois, na quarta-feira, contra o Grêmio Osasco. Obrigado, agradeço a vocês. Daqui a pouquinho a gente vai falar de Taubaté. Vamos falar do vôlei de Taubaté que tem jogaço hoje. Também tem basquete e futsal. A gente já volta.